Olá pessoal, mais um vídeo diretamente aqui da terra do sol nascente, Daniel Barro no Japão, Vagalume. Pessoal, hoje um vídeo aí voltado para o Sakura Rosa, né, que está florindo agora nessa época, no mês de fevereiro. E a procura do Sakura Rosa, acabei vendo outras coisas aí que achei legais, interessante, e acabei filmando também. Fiz um vídeo misto aí, espero que vocês gostem, curtem, e se inscrevam no canal aí pessoal. Vamos fortalecer o canal aí, Daniel Barro no Japão, Vagalume, certo? E espero que vocês gostem aí do vídeo, bora assistir? A procura do Sakura Rosa, o Sakura Rosa nessa época agora estão abertos, estão todos abertos. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês pessoal. Dá uma olhada nessa Mercedes, rebaixada, top da galáxia. Minha nossa, é top demais, hein? Olha esse caminhão pessoal, que frente magnífica, para quem gosta de, que curte caminhão igual eu. Manja, muito linda, hein? Top da galáxia. Então pessoal, hoje um rolezinho aqui, nós estamos três dias de Iassumi, sábado, domingo e segunda. O Iassumi que prolongou o feriado aí foi, que é o aniversário do imperador, né? Que cai no domingo, aí eles transferiram para segunda. Então, geralmente nós já folgamos, sábado e domingo. Aí colocou o feriado do aniversário do presidente, que é o imperador aqui no Japão, para segunda-feira. Então, estamos de folga. Três dias de Iassumi, aqui na terra do sol nascente. E a coincidência é que caiu no mesmo tempo do carnaval aí no Brasil, né? O pessoal que começou a curtir o carnaval aí. É isso aí, pessoal. Curta o carnaval, mas com segurança. E principalmente, tomar muito cuidado, hein, pessoal? O coronavírus. Certo? É isso aí. Fazendo um vidinho aqui, dando um rolê aqui nas ruas aqui do Japão. E... É isso aí, pessoal. E a procura do Sakura Rosa. Vou mostrar para vocês aí que lindo que é. Maravilhoso. Certo? Aí, pessoal, estou fazendo um vídeo do Sakura e acabei encontrando esse pátio de carros batidos, carros apreendidos. Olha essa Audi à frente. Tem um BM lá, mais à frente, lá. Lateral amassada. Vai ver os carros aqui, tudo. Carro batido. Certo? Vários carros por aqui. São todos carros de seguradora, né? Pelo jeito. Os carros que tem alguma valia aí, ó. De acidente. Estão tudo aqui nesse pátio recolhido. Agora é a época, pessoal, do Sakura Rosa. No Japão. Depois que cai esse Sakura, cai essas flores rosas aí, aí logo em seguida brota o Sakura das flores brancas. Entendeu? Esse é o Sakura das flores rosa. Nessa época aqui ele já está florido. Agora, para o mês que vem, mês de março, é o Sakura das flores brancas. Sakura é a flor da cerejeira. Lindo, né? Mais Sakura. Agora é a época do Sakura, aqui no Japão. Esse é um vidinho hoje da... A procura do Sakura Rosa. Está muito lindo, maravilhoso. Então, pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê um like, 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 like. Metralha o like lá, pessoal. Vamos fortalecer o canal. Comente também no vídeo o que achou. Entendeu? Se gostou ou não. Portanto, eu quero que vocês compartilhem esse canal aí. Fortaleça, se inscreva, passe para amigos. Certo? Daniel Barro no Japão. Vagalume. É nóis que brilha. Um forte abraço, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fui.